Olá, gente! Tudo bom? Uma boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. É uma honra muito grande poder estar aqui nesse grande evento. Eu sou campuseiro já há bastante tempo e agora tive a oportunidade de vir trazer um pouco da minha experiência para vocês. Meu nome é Márcio Machado, eu sou diretor de inovação da Ubra e CEO do Parque Tecnológico Ubratec, que é um parque tecnológico da Universidade Luterana do Brasil, que tem uma unidade aí em Manaus e também unidades no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Tocantins também. Eu trabalho na área de consultoria educacional com gestão e tecnologia educacional, sou professor universitário, já estou na área docente aí, esse ano eu fecho 30 anos de magistério, sou quase um vovô nessa área de ensino. A minha área de formação é a área de TI, eu sou especialista na área de TI e mestre, doutor em ensino de ciências e matemática e fiz um pós-doutorado em inovação. Esses estão meus contatos aí, fique à vontade de conversar, trocar algumas ideias no decorrer do processo aí. Gente, eu provo algumas reflexões rápidas, essa eu acho muito legal do Confúcio, que diz que o real conhecimento é saber a extensão da própria ignorância. E sempre quando eu faço uma palestra que envolve pessoas de várias áreas, de diferentes áreas, eu gosto de trazer essa provocação e essa contextualização. Já Bertrand Roussel diz que o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas cheias de certezas. E a cada vez a gente vai ver mais isso na internet sendo potencializado, os senhores detentores do conhecimento, sabedores de tudo e que sabem tudo em função de que o Google diz que é verdade. Já o Neil Tyson diz que a gente como cientista não pode ficar desconfortável com a ignorância, porque nós cientistas vivemos na fronteira do que é conhecido e do que é desconhecido do universo. O cientista vive em função dessa dúvida, de buscar o conhecimento a partir do desconhecido. E nesse sentido eu trago essa pirâmide que eu acho muito legal, porque normalmente a gente busca conhecimento, a gente busca aumentar aquele topo da pirâmide, lá em cima, que são as coisas que a gente sabe que sabe. Gente, as coisas que a gente sabe que sabe representam aquela parte pequenininha do topo da pirâmide. E a gente passa a vida inteira estudando para aumentar o topo da pirâmide, o topo das coisas que a gente sabe que sabe. No meio da pirâmide, que é o que eu quero provocar que a gente trabalhe um pouco hoje, quando a gente trabalha com conhecimentos distintos, são as coisas que a gente sabe que não sabe. Ou seja, coisas que a gente tem conhecimento, coisas que a gente conhece a existência, porém não conhece profundamente. Então a gente sabe que não sabe. E a maior carga de coisas existentes são as coisas que a gente nem sabe que não sabe. E quando eu trago um tema que trabalha com diversas áreas, com muitas pessoas com conhecimentos diferentes, o meu objetivo nessa palestra, uma palestra de 20 minutos, 25 minutos, não é que vocês aumentem as coisas que vocês sabem que sabem. Porque nós não vamos ter tempo de nos aprofundar com esses temas. Mas é muito importante a gente conseguir aumentar esse meio da pirâmide, que são as coisas que a gente sabe que não sabe. E nesse sentido, é muito importante quando a gente trabalha com inovação, quando a gente trabalha com criatividade, é a gente ter esse conhecimento amplo das coisas que a gente sabe que não sabe. Isso é desafiador. É nos desprender um pouco dessa ânsia por saber profundamente uma coisa, mas ter um conhecimento amplo para conseguir fazer conexões importantes para trabalhar com a inovação. ou seja, já dizia o nosso pensador com o padre Washington, com a brincadeira, sabe nada, inocente. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, gente. O Brasil é um país empreendedor. A gente tem aí 1,5% só de empreendedores ou empregadores, nesse sentido. Desculpem a palavra, na verdade, o certo ali não é empreendedor, é empregador. Agora, nós temos hoje na população, na verdade, a CICENSA de 2013, 61% da população brasileira economicamente não ativa, ou seja, abaixo de 15 anos e que não trabalha. Temos 8% de pessoas que trabalham sem carteira assinada, 3% militares ou funcionários públicos, 16% pessoas que trabalham com carteira assinada e 8% que trabalham por conta própria. Juntando com 2,5% de não remunerado ou trabalho indireto, nos sobra apenas 1,5% de empregadores. Ou seja, nós temos 1,5% que empregam 24% da população, que mantém 64% da sociedade. Eu descontei daí os 10,5% que são autossustentáveis, que não são empregados de empresas. Isso é uma carga. E uma das provocações que eu trago nessa fala é para incentivar o empreendedorismo e mostrar que as startups, que o empreendedorismo tem muito apoio nas incubadoras e nas aceleradoras, que nós vamos conversar mais adiante. Trago uma notícia muito bacana também, que mostra uma notícia lá de outubro de 2019. Pequenos negócios geram 75% dos empregos formais no Brasil. Gente, isso é um universo muito grande. Isso mostra uma importância incrível das micro e pequenas empresas, das startups também, nesse cenário de empregos formais, que é um cenário que gira onde gira a economia. E eu trago alguns conceitos, o primeiro do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn e do PayPal, que ele diz que o empreendedor é alguém que pula de um penhasco e constrói um avião em descida. Olha o desafio do empreendedor. E em tempos de Covid, de recessão, a gente falar em empreendedorismo é uma coisa desafiadora. É realmente construir um avião enquanto ele está descendo um penhasco. Eu trago um conceito bem resumido de inovação. Aonde diz que inovar é transformar novas ideias em resultados. Transformar no sentido de haver, que precisa haver um tratamento ou uma transformação. Não é simplesmente uma descoberta. Então, é diferente de quando eu descubro alguma coisa. Quando eu inovo, eu tenho que pegar aquela descoberta e fazer um tratamento ou uma transformação. A partir daí, eu tenho que transformar e gerar alguma coisa nova. E ela tem que ser nova para algum mercado. Ela tem que ser nova num sentido global, num sentido regional ou num sentido local até. Então, eu posso ter uma inovação relativizada, uma inovação no mercado local ou uma inovação no mercado nacional e assim por diante. Ideias num sentido geral, porque a inovação pode ser uma inovação de produto, ela pode ser uma inovação de processo, pode ser uma inovação de serviço, um novo canal de venda ou de comunicação. Então, a inovação pode ter vários meandres nesse sentido. Mas o mais importante nesse conceito, que diz que inovação é transformar novas ideias em resultados, é que o importante é que essas novas ideias gerem resultado. E para gerar resultado, eu tenho que ter uma aplicabilidade na sociedade. Ele tem que gerar um resultado que possa ser consumido. E esse resultado pode ser um resultado econômico, resultado financeiro, social ou ambiental. E eu trago uma diferenciação entre descoberta, invenção e inovação. Que eu adiantei, já dei um spoilerzinho antes, né? A descoberta é quando eu descubro, no sentido literal, de tirar a cobertura de e apresentar para a sociedade. Então, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil já existia, os índios já habitavam o nosso amado país. Porém, Pedro Álvares Cabral, um português, veio aqui e descobriu. Ele enxergou e mostrou para a sociedade, tirou a cobertura e mostrou para a sociedade civilizada o Brasil. Ele descobriu, ele não inventou nada. Santos Dumont inventou o avião. Ele criou uma nova tecnologia, uma nova descoberta. Porém, essa invenção, o Santos Dumont, quando inventou o avião, não usou, não fez com que essa invenção tivesse uma aplicação direta, trouxesse resultados diretos para a sociedade. A partir da invenção de Santos Dumont, outras pessoas utilizaram essa invenção, fazendo transformações e gerando novos resultados para a sociedade. A partir daí, eu tenho inovação. Eu trouxe um exemplo muito simples de inovação, que é a barra de cereal. A pessoa que inventou a barra de cereal, ela inventou uma nova forma de consumir cereal. Não foi ela que inventou os cereais. Não foi ela que descobriu os cereais. Ela simplesmente transformou esses cereais, criando uma nova forma de apresentação, uma nova forma de transporte, um novo canal, uma nova forma de consumir esses cereais. São vários recortes que eu estou trazendo para vocês. Então, agora, o recorte de startup. O que é uma startup? Eu garanto que todos vocês conhecem alguma startup, já viram alguma startup por aí. E aí, quem é que já pensou em abrir uma startup? Ou por que abrir uma startup? Aqui no Rio Grande do Sul está frio, gente. Está bem frio hoje. Estão 12 graus. E eu sei que eu estou falando para o Brasil inteiro. Devem ter estados aí muito quentes. Eu estou com o meu chimarrão. Aqui, a bebida oficial dos gaúchos. Eric Reis, que é o criador do movimento da linha startup, da startup enxuta, diz que a startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza. Ou seja, eu vou criar um novo negócio num mercado de incerteza. Ou seja, um mercado que não existe. Um mercado onde eu já conheço, uma padaria, por exemplo, que é onde eu tenho comparação, eu consigo saber como é o funcionamento de uma padaria, não pode ser considerada uma startup se for uma padaria convencional. Porque o mercado das panificadoras é um mercado conhecido, não é um mercado de incertezas. Steve Blank, que é o autor da metodologia do Customer Development, que é também uma metodologia muito bacana, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais dela, diz que startup é uma organização formada para buscar um modelo de negócio escalável e repetitivo. O que é escalável? Que eu possa atender com os mesmos recursos, ou com o acréscimo de um pouquinho de recursos, muito mais pessoas, impactar muito mais pessoas. E repetitivo, que eu possa repetir esse mesmo modelo várias vezes. Depois, a Associação Brasileira de Startups traz um resumo, um compêndio dessa metodologia, dizendo que startup é uma empresa em fase inicial que desenvolve os produtos ou serviços inovadores com potencial de rápido crescimento. Então, resume um pouco do que está aparecendo ali. E ainda a própria Associação Brasileira de Startups diz que ser uma startup é um momento na vida de uma empresa. Ou seja, uma empresa pode passar por um momento de startup onde a equipe dessa empresa busca desenvolver um produto ou um serviço inovador de base tecnológica. e aí é interessante também desmistificar o que é um produto de base tecnológica. O tecnológica não quer dizer computação, e sim um desenvolvimento a partir da ciência, da tecnologia. O fogo é uma tecnologia. Então, eu posso ter tecnologias sociais, tecnologias na área da medicina, tecnologias na área da computação também. Então, uma startup busca desenvolver um serviço inovador de base tecnológica que tem um modelo de negócio facilmente replicado, ou seja, que eu consiga copiar, replicar isso, e possível de escalar sem um aumento proporcional de custos. Ou seja, eu posso ter uma... Dentro da minha empresa, eu posso criar uma startup ou começar a minha empresa como uma startup inovadora, desde que seja um projeto inovador, facilmente replicável, e que possa ser escalado sem aumentar os seus custos. Então, que eu possa replicar esse processo, atendendo muitas pessoas, sem ampliar proporcionalmente o custo. Então, a startup é um experimento. E a gente deve aproveitar esse movimento de startup para aprender rápido. É muito importante usar a startup para aprender rápido e aprender continuamente. Então, um dos principais objetivos da startup é possibilitar um aprendizado para o seu empreendedor enquanto modelo de negócio para ver se essa proposta de solução do problema e esse modelo que foi criado para solucionar esse problema fica de pé. E aí, uma das principais dicas que eu comento com os meus alunos é erre o mais rápido e o mais barato possível. É para isso que é feito uma startup. Enquanto o empreendedor não errar, ele não sabe se ele chegou no seu limite. Então, eu acho que a fórmula ideal é errar e dar meio passo atrás. Quando eu errei, eu descobri que eu cheguei no meu limite. Ou ultrapassei um pouquinho o meu limite. Então, eu dou meio passo atrás e eu estou no meu maior potencial. Então, empreendedores que estão criando suas startups, acelerem para errar. Errem o mais rápido possível e o mais barato possível. Então, é uma equação complexa porque é importante errar, mas é importante errar para poder aprender e errar o mais barato possível. O Steve Blank, voltando ao Steve Blank, que é o criador do Customer Development, ele diz que o maior componente de risco de uma startup é o mercado e não o risco tecnológico. As empresas não falham por problemas de gestão de projetos ou por gestão de tecnologia. A maioria das empresas falha por problemas de mercado, por não ter uma solução desenhada ou adequada ao seu mercado. E, nesse sentido, o papel, o principal papel da startup é validar o seu modelo de negócio. É dar um passo atrás, conversar com o seu mercado e testar a sua solução e o seu modelo de negócio. Para isso, as startups se utilizam de uma coisa que a gente chama de MVP. O mínimo produto viável, o menor produto viável. Ou seja, uma versão muito simples da sua ideia de produto, de serviço ou de negócio. Para poder testar isso junto aos seus clientes. Para, de forma barata e rápida, poder errar, testar, aprender e poder escalar o seu negócio. Vou dar um exemplo bem simples de MVP. Eu tenho um cupcake, seria uma primeira versão, um MVP de um bolo, que numa segunda fase seria um bolo, e numa terceira fase, um bolo ornamental. Então, ao invés de gastar recursos, de gastar ingredientes, de gastar designers para criar, eu quero montar uma empresa de bolos artesanais, de criar versões de bolos, eu primeiro testo esse meu modelo de negócio, essa minha receita, a partir de um MVP, de um cupcake. Depois, foi aprovado. A receita, o gosto ficou legal. Só que com o gosto e com o tamanho de um cupcake, eu não consigo validar alguns itens do modelo de negócio. Então, o que eu faço? Amplio. Crio bolos. Com o bolo, eu já consigo testar um outro tipo de produto. Eu já consigo testar, por exemplo, o meu produto, ou o meu modelo de negócio, para atender a festas, para atender um público maior, para saber se aquela minha receita, ela fica homogenizada num produto maior. E, funcionando isso, aí eu passo, então, para o meu produto final. E aí, a gente tem vários tipos de MVP. Eu tenho MVP de baixa fidelidade, e MVP de alta fidelidade. Por exemplo, MVP de baixa fidelidade, como blogs, ao invés de criar um sistema, um site, eu posso criar um simples blog. Ao invés de criar todo um sistema de comunicação com clientes, de vendas online, eu posso começar vendendo o meu produto, ou testando o meu serviço, por meio de grupos de WhatsApp. Eu posso criar landing pages. Eu posso criar protótipos navegáveis, e fazer todo o processamento desse protótipo, num backstage manual, num back-end manual. Ou posso ter produtos, MVPs de alta fidelidade, que aí já são produtos com funcionalidades básicas que já ajudam a resolver o problema. Claro que esses produtos de alta fidelidade têm um custo maior para ser desenvolvidos, um tempo maior para ser desenvolvido. Mas alguns tipos de negócio, principalmente os negócios na área da saúde, exigem MVPs de alta fidelidade. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que eu acho muito legal. esse vídeo é uma sátira de um MVP para o Waze. imagina a pessoa que fez o Waze, como é que ela ia fazer. Então é uma sátira, vou deixar só um pedacinho, nós estamos chegando no final da... Ixi, o cara vai inteiro lá. Deixa eu ver onde é que fica essa vez, como virou. Vila Formosa. Ah, é Vila Formosa. Já morei lá. Nossa, não é possível. Que demora. 4D, TH, aqui. Nossa, na palma. Pera aí. Que horas você acha que ele chega? Tudo pronto? Vamos. Vamos pegar a Avenida Então, gente, procurem MVP no YouTube, MVP do Waze. Vocês vão poder assistir esse vídeo inteiro, ele é bem engraçado. E ele mostra o que é, qual é a ideia de se trabalhar com MVP. E aí, é muito importante que vocês olhem. Esse exemplo não é um MVP. Então não adianta, se eu quiser fazer um MVP para construir um carro, eu começar com uma roda, depois botar quatro rodas, depois o chassi, porque eu não consigo testar nada, eu não tenho as funcionalidades. Agora, se eu quero fazer um MVP de um carro e quiser começar a testar ele com um skate, depois um patinete, uma bicicleta, aí eu consigo testar o mesmo modelo de negócio. O desenvolvimento de uma startup, então, compreende várias áreas. E nesse sentido, é importante que vocês possam ter o apoio de incubadoras e aceleradoras para dar conta desse MVP. eu trouxe algumas áreas que são importantes de serem trabalhadas. A área de empreendedorismo, que são os recursos humanos para trabalhar com o empreendedorismo. Uma empresa, uma startup, tem que cuidar a parte de inovação, de tecnologia, de finanças e capital, de mercado e de gestão. Essas são as cinco áreas básicas que toda incubadora tem que trabalhar. E o que é uma incubadora, gente? Uma incubadora é uma entidade que, fazendo uma analogia a uma incubadora de sementes, é uma incubadora, um espaço físico, um ambiente que está preparado para dar todo um apoio para estimular o empreendedorismo, ajudando com suporte, com infraestrutura e fazendo com que esse empreendedor tenha todo um apoio para colocar a sua ideia em prática. A incubadora fica trabalhando com esse empreendedor por um tempo determinado, oferecendo infraestrutura, capacitações e suporte, até com que esse empreendedor consiga se desenvolver e desenvolver os seus processos, estruturar os processos da sua incubadora, da sua empresa, da sua startup. A partir daí, o que ele faz? Ele sai da incubadora e vai para o mercado, porque ele já conseguiu, com o apoio da incubadora, levar o seu processo adiante. E a aceleradora, por sua vez, pega essa startup que já testou o seu modelo de negócio e acelera, acelera o crescimento da startup. Nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês, nesse primeiro momento de desenvolvimento, onde eu preciso de capital semente, normalmente o empreendedor está na incubadora. Na incubadora, ele trabalha com a parte de ideia, de protótipo, até lançar o produto. Ele não está faturando ainda, aqui ele está no Vale da Morte, porque ele está investindo os recursos que ele tem para desenvolver o produto dele. A partir daqui, depois que ele lança o produto, ele começa a faturar. E aí, normalmente, entre o lançamento e o crescimento, ele tem o apoio de incubadoras, que são entidades que se aproveitam desses recursos, de todo o projeto, que aproveitam do seu capital intelectual, das suas conexões, para ajudar a acelerar o processo de crescimento dessas startups. Então, aí vai uma dica importante para todos os empreendedores que se utilizem dos serviços das incubadoras e dos serviços das aceleradoras para desenvolver os seus produtos. nesse site, no amprotec.org.br, que é a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Ambientes Inovadores, que tem todas as incubadoras, as aceleradoras e os parques tecnológicos do Brasil, é um movimento muito forte que pode auxiliar os empreendedores a desenvolver os seus negócios. As incubadoras ajudam nessa fase bem inicial de estruturar o projeto e as aceleradoras pegam esses projetos que já iniciaram e auxiliam esses empreendedores a buscar investidores, a buscar conexões de mercado e a desenvolver os seus projetos. Existem vários editais, vários recursos disponíveis para os empreendedores desenvolver suas startups e, normalmente, as incubadoras e aceleradoras fazem essas conexões das startups com as empresas. Gente, eu quero deixar com vocês os meus contatos, então, Instagram, Facebook, LinkedIn e aqui no Ubratec. Ubratec é a incubadora da Ubra que está presente em cinco estados no Brasil e eu posso conectar vocês com a Amprotec ou com as associações de startups e de incubadoras que tem aí no Brasil inteiro. Eu agradeço muito a oportunidade, a gente tem assunto para conversar bastante, mas se tivermos tempo eu queria abrir isso, ver com o pessoal do backstage aí se tem alguma pergunta. Como é que a gente está de tempo? foi informado pela produção que acabou o tempo. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, deixe os meus contatos no que eu puder ajudar a desenvolver o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Contem comigo, contem com a Ubratec e obrigado pela organização do evento. Um grande abraço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri